Via o Supremo, inquérito do cartel de trens. O Globo, o funeral do conciliador, sob inspiração de Mandela. Metro, a paz de Mandela. E o Jornal da Noite termina aqui. Obrigado por sua atenção, tenha uma boa noite. Olá, vamos acessar miltonneves.com.br? É o maior portal de memórias curtido do mundo. Lá, milhares de fotos, histórias e jogadores como esses. Olha o perigo, ponteiro esquerdo da Ferroviária de Laracó e do Bambu.